de um milhão e meio de pessoas serão excluídos do Bolsa Família. Para explicar os motivos e como você deve proceder, nós estamos recebendo aqui o economista Sandro Prado. Sandro, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Balanço Geral. Quem poderá perder o Bolsa Família? Boa tarde, Gernan, boa tarde a todos os telespectadores. Bem, conforme nós até falamos aqui na última vez que nós estivemos no mês de janeiro, agora em fevereiro foi feito um pente fino nos cadastros do Bolsa Família e cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas não se enquadram mais nos requisitos para receber o Bolsa Família, principalmente as pessoas que declararam terem famílias unipessoais. O que é isso? Por exemplo, eu sou casado com uma pessoa, mas não casado civilmente, o pessoal chama de juntado, e aí eu declaro que moro numa residência que a minha esposa mora em outra e que nós não temos renda. Então, ela estaria recebendo os 600 reais, eu também estaria recebendo esses 600 reais. Então, como tiveram muitos casos desse, o governo resolveu fazer esse pente fino e mais de 5 milhões de famílias que se declararam famílias unipessoais que só têm um membro foram checadas. E muitas dessas foram desligadas do atual Bolsa Família, além de outras famílias que não cumpriam mais os requisitos, como é o caso da renda. Os dois, em um caso como esse que você relatou para a gente aqui, aí nesse pente fino, os dois perdem essa renda, o Bolsa Família, ou apenas um passa a receber? Exatamente. Apenas uma pessoa teria direito a receber. Por quê? Porque o Bolsa Família, ele não é dado individualmente, é somado à renda da família. Se duas pessoas moram juntas e não tem nenhuma renda, a família receberia apenas um benefício e não dois benefícios, como é um dos casos que caíram aí no pente fino. Existem outros. Hoje, quais são os requisitos para que a pessoa possa receber o Bolsa Família? E ainda há a possibilidade de alguém se enquadrar com esse pente fino, que elimina um milhão e meio, cerca de um milhão e meio de pessoas. Outras pessoas podem ingressar a receber, se preencher os requisitos? Exatamente. De acordo com o Ministério da Cidadania, assim que essa um milhão e quinhentas mil pessoas forem excluídas, mais setecentas mil pessoas receberão o benefício. Então, vai estar saindo por volta de um milhão e meio e setecentas mil pessoas passarão a receber esse benefício. E olha, primeiro requisito, que a maioria das pessoas já sabem, você tem que ter o cadastro único, o famoso Cade Único, ir no Cade Único ou no CRAS e se cadastrar. Depois disso, o Ministério da Cidadania vai fazer a seleção, se você se enquadra nos parâmetros necessários para você poder receber o Bolsa Família. Aí você entra naquela famosa fila, que foi tido uma tentativa de eliminar essa fila, agora já são mais setecentas mil pessoas que estão na fila e vai ser sempre assim, sempre pessoas vão sair, sempre pessoas vão ter condições para entrar, vão ter que esperar um pouco para poder, então, receber o benefício do Bolsa Família. E hoje quem tem direito, Sando? Hoje quem tem direito, principalmente as famílias que têm uma renda individual abaixo de R$ 200. Então, se na família tiver uma renda de R$ 600, a renda de todos da família, e lá tiverem quatro pessoas, a renda por pessoa é de R$ 150. Se tiver crianças menores de 18 anos, se tiverem pessoas grávidas, enfim, essa família vai fazer jus a esse valor. Lembrando que é considerado extrema pobreza quem recebe até cerca de R$ 100 por pessoa e pobre a família que tem até R$ 200 por pessoa. Então, você vai ter que somar a renda toda declarada daquela residência e dividir pelo número de pessoas para ver se dentro desse requisito renda você pode ser contemplado. Sandro, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso Balanço Geral. E, Gernão, só para lembrar também um detalhe, é o seguinte, mais uma mudança vai acontecer. Todas as famílias que tiverem crianças com a idade menor do que seis anos, está prometido para que já agora, em março, essa família receba mais R$ 150. Por cada criança. Por cada criança. Então, suponhamos que tem uma família que já recebe os R$ 600 do Bolsa Família e essa família tem três filhos menores de seis anos que são dependentes, que moram ali com eles. Então, essa família vai receber os R$ 600 mais R$ 450. Se tiver um filho, vai receber R$ 600 mais R$ 150, que é R$ 750. Se tiver duas crianças abaixo de seis anos, R$ 600, no mínimo, mais R$ 300, que dá R$ 900, R$ 3, R$ 1.050, e aí por diante. Embora já é muito menino também numa casa só, para ter menos de seis anos. Pode, se for pelos cálculos aí, pode ser até na família. Não, e se for adotado ainda mais, adotado também entra. Também entra também. Então, de repente, se tiver uma família com R$ 10. Sim, aí essa família com R$ 1.500, além dos R$ 600. Agora, lembrando, uma família com dez crianças, né? Mas, por exemplo, um pai, uma mãe, que não tem renda nenhuma, como é que essa família realmente estaria sobrevivendo? Lembrando que o Cade Único, a cada dois anos, você tem que ir fazer esse recadastro, ou pelo aplicativo, ou diretamente no Cade Único. Então, pode ir mudando, né, Gernan, essas condições. Se você declarar que tem alguma renda, e essa renda exceder por membro de família o valor mínimo, você pode ser excluído do programa Bolsa Família. Sandro, muito obrigado mais uma vez aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço pelo espaço. Obrigado, Gernan, e a todos os seus telespectadores. Um forte abraço, Sandro.